No papo reto falo porque eu posso Tá com a visão ampla mesmo ele dando de óculos É o Oliveira Criar lá de Niterói Fala que é nóis Tá suave é tudo nosso E o Daniel está na pista pra negócio Sou casado e não posso Mas tá tranquilo, tudo ao vivo eu rimo Mete de psico, rima no ao vivo Recebe alzinho se o Caio passa E solta o beat, confesso que eu brinco Pode vir com nós que é hit certo Tipo o Michael Jackson Mandando passinho, freq de Mercury Tudo nosso, meu sapatinho E aí é Daniel, valeu meu mano Caio Pássio Aqui quem dá maneiro é o Biazinho E eu vou que vou Nesse mundão gigante Cantando os trap e os funk Minha mãe se orgulhou, minha vida mudou